Olá pessoal, bom dia pra vocês, que vocês tenham um domingo maravilhoso, que Deus o abraça a todos vocês com a santa paz e com a santa alegria que dentro da casa de vocês entra uma paz e uma alegria na vida de vocês. Pessoal, estou fazendo aqui um vídeo dessa planta, pessoal, que é uma planta medicinal, tá ok? É a Adilena, tá ok? Adilena é uma planta medicinal, tá ok? E você pode fazer, pessoal, uma conserva com ela no álcool, tá? Posso deixar ela sempre dentro de casa, quando tiver um corte, alguma coisa assim, vocês colocam aquele remédio em cima da cicatriz, onde levou o corte, principalmente as senhoras que estão na cozinha, principalmente, estão na cozinha, cortando o alimento, talvez corta o dedinho. Tem essa planta no álcool, pessoal, conservada dentro de casa, aí passa no local onde levou o corte, que fica a cicatrizar rapidinho, pessoal. Aí está a nossa querida planta Adilena, é uma planta muito linda, muito bacana, seus frutos, tá ok? Essa planta, pessoal, você pode cultivar ela no chão, pessoal. Ela tem um grupo aqui muito lindo da Adilena, tá ok, pessoal? Aí você pode cultivar ela no grande, no fundo d'água, tá ok? Aí está, pessoal, o chão, né? Tem bastante planta no chão, pessoal, tá ok? Essa é a Adilena, pessoal. E as suas sementes, vocês podem cultivar ela, colocar ela dentro do frasco, misturada com cachaça, pessoal, ou alho, ou cachaça, ou algum apirativo. E você toma um cálicezinho também, pessoal. Faz toda a limpeza no sangue também. Essa é a Adilena, pessoal, tá ok? Então está aí, pessoal, mais um vídeo. Vou fazer agora, pessoal, uma pouquinho dessa planta pra vocês, pra vocês observarem como que é feito uma pouquinho também, tá ok? Essa é a Adilena, tá ok? Então, mais uma vez, um abraço. O seu fruto, muito bacana, muito lindo, o fruto da Adilena, pessoal, tá ok? Essa é o fruto da Adilena. Tem bastante fruta aqui no chão, tá? E você pode observar o fruto tão lindo, tão bacana, que a Adilena produz, tá ok? Então fica com Deus, um abraço e até mais, até o próximo vídeo. Fica com Deus! E aí